Ainda me lembro do primeiro olhar Daquele sorriso e aquele beijo Eu pensei que seria pra sempre De repente tudo mudou Você já não é mais o mesmo E eu também não sei mais quem eu sou Mas, o que é que eu tô falando? Ontem a gente tava se amando Hoje não sei mais o que vai ser Me diz o que fazer Por que você não decidir se vai ou vem? Vem me tirar desse sossego Esquece o mundo lá fora, eu esqueço o medo Vem daquele jeitinho que só você tem Vem tirar minha paz E deixa tudo pra amanhã Pra semana que vem ou pro próximo ano Que o final eu ainda não pensei Vem tirar minha paz E deixa tudo pra amanhã Pra semana que vem ou pro próximo ano Que o final eu ainda não pensei Mas ainda te amo Mas, o que é que eu tô falando? Ontem a gente tava se amando Hoje não sei mais o que vai ser Me diz o que fazer Por que você não decidir se vai ou vem? Vem me tirar desse sossego Esquece o mundo lá fora, eu esqueço o medo Vem daquele jeitinho Vem daquele jeitinho que só você tem Vem tirar minha paz E deixa tudo pra amanhã Pra semana que vem ou pro próximo ano Que o final eu ainda não pensei Vem tirar minha paz E deixa tudo pra amanhã Pra semana que vem ou pro próximo ano Que o final eu ainda não pensei Mas ainda te amo Mas ainda te amo Eu ainda te amo E deixa tudo pra amanhã